Vem pra mim por falar em furto. Câmeras de segurança em uma loja no centro de Tianguá registraram a ação de um homem que se passa por cliente em um estabelecimento comercial, gente, para executar o crime. Me dá as imagens na tela, vou explicar com as imagens na tela. Olha, esse fato aconteceu na rua Deputado Francisco, onde um homem pega esse casaco aí, olha ele agindo. Esse homem, ele pegou um casaco avaliado em 300 reais. Tianguá faz frio, né? E lá vende então essas blusas de frio. E nas imagens, gente, mostro aí o suposto cliente agindo tranquilamente. Olha aí, enquanto ele está selecionando ali o que vai colocar dentro de uma sacola plástica. Olha ele agindo. O homem que ainda não teve a identidade revelada deixou o local sem levantar quaisquer suspeitas. O caso está sendo investigado e segundo informações, ele sempre está fazendo vítimas e agindo no centro de Tianguá, viu? Atenção, lojistas! Atenção, comerciantes de Tianguá. É o mesmo elemento, viu? Que vem agindo aí no centro. Quem tiver informações pode repassar para a polícia ou quem tiver sido vítima também, é muito importante fazer um boletim de ocorrência, viu? Tem que fazer um BO. Porque senão, na hora que a polícia pegar ele, o que vai acontecer? A audiência de custódia, saída pela porta da frente e ainda recebe um ternozinho, né? Está com frio? Ainda recebe um blazer, um ternozinho lá no judiciário para poder não ficar com frio na sala da audiência de custódia. Está desse jeito, né? Hoje eu vi, inclusive, uma imagem de um criminoso recebendo massagem. Pois é, está tendo massagem agora. Terapia, massagem, está chique. Está pensando o quê? Cometeu crime no Brasil, tem massagem, tem terno, se tiver com frio, audiência de custódia. Às vezes ainda recebe ali de presente uma tornozeleira eletrônica para ficar charlando. Lembra dessa palavra? É o novo, né? para ficar charlando por aí cometendo mais crimes. Que situação que está o nosso país, né, gente? Olha, o nosso código penal brasileiro é uma verdadeira vergonha. Pelo amor de Deus.